E aí galera, bom dia, são 6 horas da manhã, hora de acordar, hora de começar os trabalhos Começar os trabalhos, coisa de macumba né Estamos aqui no posto aqui, posto Guerra, em Barretes Um abraço pro meu amigo Matheus, falei pra ele que ia passar batido ontem, mas acabei ficando por aqui viu Matheus Vamos tomar um cafezinho aí E vamos seguir viagem Ontem podia ter dormido cedo né, mas fiquei até Até altas horas aí, duas horas da madrugada aí, postando os vídeos pra vocês aí Aproveitar o wi-fi que tava boa aqui Fiquei até duas horas da manhã postando vídeo aí E hoje vamos começar a trabalhar cedinho aí já Vou carregar amanhã bem cedo Diz né, diz, diz que sábado de manhã Então vamos fazer o procedimento aí Consciente e orientado E vamos seguir lá pro Pro tal do Guaratinguetá De tardezinho eu quero tá lá hein Tomar um cafezinho Tamo aqui em Barretes Hoje dia 3 de abril de 2015 São 6 horas e 10 minutos Um abraço galera, ao vivo aí Olha o procedimento Olha o procedimento Tamo chegando aqui Quero agradecer a todo mundo aí que tá curtindo os vídeos aí A galerinha que tá gostando Vou começar a começar a fazer uns vídeos aí Ó que escane é bonitão né Com aquele grafitão ali Começar a fazer uns vídeos de tutorial aí pra vocês Ensinando um pouco algumas coisas E dando algumas dicas aí De estrada Agradecer os novos membros aí Que tão chegando aí E um bom dia pra todo mundo aí Um bom sábado Um abençoado sábado a todos Obrigado galera Desculpa aí galera Não dá pra ficar conversando com vocês aí no chat Inbox aí Dar atenção individual pra cada um aí Porque é muita gente Todo dia Às vezes tem Chega de noite aí É 200, 300 pessoas tentando conversar ao mesmo tempo Fica muito difícil Durante o dia eu tenho que dirigir Tenho que trabalhar Às vezes a internet está ruim Eu fico sentindo De não poder dar atenção individual pra cada um Mas eu tô sempre de olho aí E curtindo aí o comentário da galera aí Um abraço pessoal Até depois Vamos seguir viagem aí Cheirada velha Tá se movimentando já Do lado uma muriçoquinha ali ó Bonita a muriçoquinha Aí fica o parque do peão aí ó Valeu galera Até depois Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí